Com certeza vocês devem ter ficado sabendo das declarações polêmicas que o youtuber, podcaster, monarque, que trabalha lá e participa e é dono e sei lá o que, do podcast Flow, que deve ser um dos mais populares, mais assistidos aí do Brasil, um dos maiores, enfim, whatever. Vocês ficarem sabendo que ele falou lá um montão de bobeira, de novo, pra variar, né? Foi cancelado, foi exterminado e tá aí rendendo isso nas redes sociais. Eu nem ia falar a respeito disso, galera, na moralzinha, porque eu não acho assim que é muito pertinente ao assunto do meu canal e também é uma coisa que eu não ligo, porque eu não assisto esses caras aí, então pra mim, tanto faz, tanto fez, cara, quem é que vai cancelado, quem não é. Mas é aí que vem a parte, cara, inacreditável, é aí que vem a parte pra ficar de queixo caído. Acreditem se quiser, galera, um outro defunto aí da internet, que agora o monarca parece que vai morrer também, vai virar defunto também, né? Mas já tem um outro aí que já morreu faz tempo, já tá fedendo, já acabou, já virou pó, já virou... Acabou! Esse defunto tá tentando voltar, capitalizando em cima do cancelamento do monarca. É, porque esse defunto até hoje ele ainda não aceitou que ele também foi cancelado, por causa das besteiras que ele falou durante tantos e tantos anos, né? Então toda vez que alguém, assim, acaba dando uma declaração polêmica, acontece alguma coisa, alguém é cancelado também e tal, ele volta se fazendo de vítima, né? Tá vendo só? Os canceladores estão sendo cancelados. Ah, e o karma! É sempre aquelas conversinhas, né? De quem é que eu estou falando? De quem será, galera? Tiffany Xbox Mil Grau. É cocô, é uma lapa de merda! Galera, acredite se quiser, esse sujeito, na moral, na moral, esse sujeito teve a cara de pau de vir a público, quer dizer, se é que dá pra chamar de público, né? Porque agora ele tá lá escondido, lá na Deep Web, depois de ter sido expulso da internet normal, que é a que nós usamos, né? Ele tá lá no fim do mundo, e ele vai lá, e ele agora, ele tá querendo dar lição de moral, né? Dar uma de paladino aqui, dos direitos dos judeus, e sobre o nazismo, sobre isso, sobre aquilo, e o que acontece nesses temas aí, galera. Vocês acham que esse cara tem algum direito de dar um pitaco nisso aqui, depois do que ele mesmo falou que tem a ver com esse tema? Ah, vocês não se lembram? É, porque eu acho que é isso que deve ser o que passa pela cabecinha dele, né? Aliás, cabecinha não, né? Porque ele já tá com uma face desse tamanho, assim, né, gordão? Tá cabendo nem no monitor mais aí, né? Eu acho que deve ser isso que passa pela mente deturpada dele, né? Ele deve achar que a gente esqueceu. Ah, eles esqueceram. Eu vou dar um migué aqui, ó. Eu vou falar aqui, eu vou dar uma de paladino, da moral aqui, porque ninguém mais lembra, né, o que é que eu falava lá desses temas, né? As brincadeiras, né, que eu fazia, o humor negro que eu fazia com esse tema. Mas você não tem vergonha, né, cara? Galera, dá uma olhada. Aliás, tentem assistir isso aqui, se você aguentar, porque é pra você entender. Veja. Ele que já me contou várias histórias, né? Eu sei de várias histórias do que os nazistas faziam e fizeram, né? Tenho um profundo respeito com essa história, né? Da luta que fizeram contra o nazismo naquela época. Não vejo como pessoas, assim. Eu vejo só como uma racinha, uma sub-raça. A gente vai humilhando ali, né? Igual os nazistas fizeram com os judeus. Eu vejo, assim, com sonices, né? Você vai humilhando ali... Tenho um profundo respeito com essa história. Senta aqui, caramba de vagabundo! É inacreditável, cara. Eu falei pra vocês que era inacreditável. Daqui a pouco esse sujeito vai ser cancelado até lá na Deep Web. Que ninguém mais aguenta as lorotas desse canalha. Será que ele pensa mesmo que as pessoas esqueceram o que ele falava? Ah, eu tenho um profundo respeito pela história da luta contra o nazismo. É? E como você demonstra esse respeito, cara? Comparando o sofrimento dos caras? Comparando o holocausto com patifaria de videogame, cara? É isso mesmo? Tem que humilhar os sonistas igual os nazistas fizeram com os judeus. Mas eu tenho muito respeito por essa história. Mas você não tem um pingo de vergonha na cara, seu lixo. Você ainda tem coragem de vir fazer um vídeo disso aí querendo dar lição de moral nos outros? Dá uma de moralista, uma de paladino. Ah, dá uma de paladino com seus moleques, rapaz. Aí você não se enxerga, cara. Volta lá pro seu túmulo, cara. Fecha essa fossa. Sai da internet. Vai trabalhar, vagabundo. Mas que c... É o tempo inteiro querendo inventar coisa. Agora tá achando que o pessoal esqueceu o que ele fez, né? Ai, ai, ai. Eu vou dizer mais, cara. Olha aqui. Quanto eu existir na internet, que vai ser muito tempo. Quanto eu quiser. Aliás, porque eu não sou um idiota pra ficar fazendo as coisas que você fez. Tipo essa que a gente acabou de ver, né? Enquanto eu estiver aqui, cara. Toda vez. Mesmo você estando escondido aí nesse fim de mundo, cara. Toda vez que eu ficar sabendo que você tá vindo com hipocrisia. Eu vou mostrar de novo, né? Remostrar. Reapresentar. Introduzir aqui pra galera o que é que você falava que é para as pessoas jamais esqueçam, cara. As coisas que vocês faziam. Porque nesse tempo aí você achava, né? Que você tava por cima da crista da onda. As ondas desintocáveis. A gente faz e acontece aqui, né? Agora que você tá aí todo fudido, cara. Aí fica aí escondidinho, dando uma lição de moral nos outros. Mas você não tem o mínimo de vergonha na cara. Você desconhece esse termo, né? Mas nós aqui conhecemos. Me digam aí nos comentários o que vocês pensam a respeito disso. Se você gostou, deixa o like. Compartilha. Se inscreve. Se você não gostou, deixa o dislike. Deixa o choro. Link das redes sociais aí na descrição. Ajude o canal. Entra no nosso grupo do WhatsApp. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti